Olha, pessoal, eu estou aqui com a deputada Janina Feghali. A gente está, na verdade, participando de um debate sobre política de conteúdo local, sobre geração de empregos no Rio de Janeiro. Mas a gente interrompeu para vir gravar aqui pela situação do Rio de Janeiro. A insegurança total, os conflitos acontecendo em vários pontos da cidade. Há um desgoverno, não existe governo no Rio de Janeiro. Falta uma política clara de segurança pública. Hoje, escolas desmarcaram aulas, a minha filha, por exemplo, estudou na Gávea, não está tendo aula hoje a tarde. Está todo mundo assustado aqui no Rio de Janeiro. E a gente vê claramente, Janina, que não tem um comando. É como se não tivesse governo, como se não tivesse uma política de segurança pública clara para proteger a população. Na verdade, há uma geração de um pânico. As pessoas estão sem saber para que lado circulam. A orientação é não sair de casa. Tem muita notícia falsa, mas também tem muita notícia verdadeira. Então, há cinco comunidades hoje onde o Tio Leutei está acontecendo, com intervenção de forças armadas na Rocinha. Esses eventos estão ocorrendo desde o final de semana passada, mas hoje ele se agravou. E estamos com o Rock in Rio, na cidade do Rio de Janeiro, muitos jovens de dentro e de fora, circulando pela cidade, num estado onde, de fato, a política de segurança faliu. É uma falência do governo pesão, é uma falência da política de segurança, é a falência da política de guerra às drogas, é uma falência de tudo. Nós não temos governo, estamos angustiados como a sociedade está, e precisamos, de fato, ter saídas. É importante que a gente saiba que a indignação é grande de vocês e nossa também, e que nós estamos, não só atentos, mas buscando soluções e saídas, porque é impossível continuar vivendo no estado do Rio de Janeiro, onde tudo faliu, faliu na economia, faliu no social, faliu na segurança e na proteção das pessoas. Eu fiquei impressionado com a declaração do governador pesão, que disse que ele soube antes daquela guerra que teve no domingo passado, na Rocinha. mas que ele não interviu por causa do Rock in Rio. Nenhuma preocupação com os moradores da Rocinha. Nenhuma, ele não tem. E não tem uma política... Eu fui candidato a governador contra o pesão, o Judir acompanhou aquele processo todo. A gente falava da necessidade de uma reforma na política de segurança pública, ter um policiamento mais presente, a polícia militar tem que fazer trabalho de investigação também, mas infelizmente nada aconteceu. Eu volto a dizer, não há governo. É preciso defender o fora-pesão para que exista um governo que defenda o povo do Rio de Janeiro nesse momento. O fora-pesão é entender que toda e qualquer saída que a gente venha a ter, sempre tem que ter como base a democracia. Fora disso, nós também não temos saída. Então, estamos aqui identificados com angústia, com indignação e como senador e deputado federal, preocupados em reconstruir um processo de saída para a segurança pública do Estado do Rio de Janeiro.